Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Luiz Guilherme que está chamando a atenção já de time europeu, a gente tem o Arsenal, o técnico do Arsenal já falando sobre titular do Palmeiras que quer ele para a próxima janela, é isso mesmo, e tem renovação de jogador importante do Verdão, é Marcos Rocha, mais um ano, olha só hein, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve família, pessoal, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, espero que todos estejam bem, eu estou ótimo, e para começar esse vídeo muito bem, ele é patrocinado pela 1xBet, rapaziada, a 1xBet é o maior site de aposta de esportivos, onde você tem a total certeza que vai receber a grana da sua fezinha feita, a 1xBet é patrocinador do Barcelona, do Liverpool, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, de vários times aí pelo mundo, olha só que legal, rapaziada, a 1xBet, ela também patrocina diversos campeonatos, e com isso, cara, você tem a total certeza do seu primeiro depósito ser dobrado, colocou 100 vira 200, colocou 1.000 vira 2.000, até 1.200, e para isso acontecer, eles disponibilizaram um cupom, o cupom REDE, aqui embaixo no link, no primeiro link fixado, tá? Tem um cupom REDE, aonde você consegue aí ganhar todo esse bônus, beleza? Tamo junto, e tá tudo aqui embaixo. Pessoal, então dando início, a nossa, nossa, tem bastante coisa hoje, hein, vamos falar a verdade, já queria começar pelo Luiz Guilherme, Luiz Guilherme que é um meia atacante, meia, ele pode jogar como ponta, pode jogar como meia atacante, então já para deixar bem claro, mais ou menos ali a posição dele, porque muita coisa pode mudar aí até ele estrear pelo Palmeiras, a gente sabe, ou quando estrear, o Abel preferir colocá-lo, né? Então é o seguinte, o menino também é novo, vai fazer o seu primeiro contrato, mas já tem time europeu em cima dele, e os times são o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool, o Arsenal e o Barcelona. São jogadores que estão já em cima do jogador, observando ele, já acionaram quem agencia a carreira dele, falando, ó, estamos de olho, o Luiz Guilherme está no nosso radar. Jogador que tá demonstrando muita coisa aí pelo mundo, a gente sabe que o Palmeiras está revelando bons jogadores, não é de hoje, e agora, né, principalmente com o clube europeu em cima, então a galera fica mais de olho ainda. O Luiz Guilherme, conforme eu falei, ele não assinou o contrato com o Palmeiras, isso daí já está em conversa, ainda não está assinado, né, não se acertar ainda, porque o jogador pretende ganhar mais do que o Palmeiras ofereceu. A gente sabe, entende como funcionam essas negociações, que pra gente agora isso não interessa, a gente conversa sobre isso quando assinar. Aí, vazando os números, aí a gente fala, pô, foi legal, não foi, é isso, aquilo, é aquilo tudo, né? Mas a gente sabe que o Palmeiras, pelo menos, vai conseguir fazer o seu primeiro contrato antes do jogador vazar do time principal, né? Pessoal, agora, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece do seu like, tá? Se você é novo no canal, se inscreve, se você é veterano, deixa seu like, se você chegou até aqui nesse vídeo. Então, pessoal, eu queria falar já também, a gente tem a renovação do Marcos Rocha. A gente sabe que o Marcos Rocha é um dos poucos laterais brasileiros ainda, né, que estão vindo muito bem, a gente tem um dos principais times. Eu não colocaria nem o Flamengo como um grande lateral direito, viu? A gente tem o Galo, que joga o Mariana ali às vezes, eles fazem uma rodagem, mas, assim, cara bom, bom mesmo, por incrível que pareça, todo mundo critica, mas ainda é o Marcos Rocha, um dos melhores dessa posição. Então, o Palmeiras renovou com ele até final de 2023, eu acho que é uma renovação importante, válida, principalmente porque o Palmeiras, o ano passado, passou o ano inteiro procurando lateral direito, não conseguiu contratar, tinha tentado bustos, tinha tentado vários caras, e nada deu certo. Então, ficou com o Marcos Rocha, a gente ganhou as duas libertadores, Copa do Brasil com ele, ele já tem oito títulos pelo Palmeiras, Então, o cara é multicampeão e, cara, é assim, é um dos melhores laterais brasileiros. Vamos falar, ah, o melhor? Tá, um dos melhores, sem dúvida nenhuma, que atua no Brasil, obviamente. Então, a renovação é importante pra gente também garantir a posição ali, né? A gente sabe a dificuldade pra contratar, dificuldade pra trazer um cara, mas, pelo menos, garante o Marcos Rocha ali por mais um ano, até final de 2023, cara. A gente vai jogar em 2022, putz, cara, ótimo, ótimo, ótimo. Tem mais um ano e pouco o cara aí pra voar na equipe do Palmeiras, e tem bola pra isso, hein? O principal, rapaziada, tem bola pra isso, pra conseguir aí jogar por mais um bom tempo, tranquilo, joga mais um aninho, um ano e meio, dois, fácil ainda no Verdão, né? Pessoal, agora eu queria trazer pra vocês o Arsenal. O Arsenal é o seguinte, o técnico do Arsenal, ele, ontem, ele colocou novamente que ele gosta muito do futebol do Danilo, e uma das expectativas que ele tem é que o Arsenal tente contratar o Danilo pra próxima janela europeia. Isso daí vai acontecer sondagem dos clubes, tal. O que eu fiquei, assim, com a pulga atrás da orelha, é que eles estão falando aqui cerca de 20 milhões de euros, 101 milhões de reais. Ó, me desculpa, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco. Eu acho que, tipo assim, o Veron, que é um cara que é inconsistente e tal, então é um ótimo valor. Hoje a gente vê que o Veron, isso é um ótimo valor. Nossa, seria até demais vender o Veron por isso. Mas o Danilo é o cara que tá fazendo a diferença, é o titularíssimo do nosso meio campo, é o cara que, cara, ele consegue ali marcar muito bem, armar jogada, olha só ali, arma jogada, ele chega muito bem no gol, a gente viu na final do Paulista, ele jogando muito. Então, e a diferença é sem ele no primeiro jogo, hein? A ausência dele e depois com ele. Então, o jogador se é vendido. O Danilo hoje, por 20 milhões, não dá. Eu sempre trago essa comparação porque tem que ser lembrado, tá? A gente não pode esquecer. O Flamengo, o São Paulo, qualquer pereba aí é 30 milhões de euros. 30 de euros, tá? Qualquer um que não jogou aí metade do que o Danilo já jogou pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que abrir o olho e vender esse garoto muito bem, tá? Porque vai ser vendido, gente. Vai ser vendido, não tem como. Se chegar com 20, o Palmeiras provavelmente force pra 25, alguma coisa assim, mas venderá o jogador. Não vai segurar. É isso. Beleza, rapaziada? Pessoal, se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Me ajuda demais. Se puder, compartilha esse vídeo pra galera ficar sempre atualizado e dê uma passada lá no Instagram, beleza? Onde tem sempre muita informação e vocês também ficam muito atualizados normalmente um pouco antes daqui do canal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Falou!